Joga pra cima, vai! Até a tempestade pode acalmar Vai! O meu barquinho não, não vai afundar Jesus tá no comando, a tempestade vai parar O meu barquinho não, não vai afundar Jesus tá no comando, a tempestade vai parar É assim ó Eu confio nele, clama ele, sigo ele, sirva ele Com todo meu coração Eu confio nele, clama ele, sigo ele, sirva ele Com todo meu coração Que tem todo poder no céu, na terra e o mar Até a tempestade pode acalmar O meu barquinho não, não vai afundar